Começa a virada de jogo, Lula despencou, quando tudo parecia perdido, mas não está. A virada de jogo, nós vimos falando a vocês já tem algum tempo, porque é um processo, é um processo de virada. Todos os dias nós ganhamos ou perdemos uma batalha, mas hoje, na verdade no dia de ontem, saiu as pesquisas que confirmam para cada um de vocês que a virada de jogo começou. Essas pesquisas mostram que a popularidade do Lula está derretendo. Pesquisas e a grande mídia começam a apontar o problema do governo Lula. As pessoas começam a observar que, lembrando a você que eu falei para você essa semana, que o primeiro governo do Lula seria o ano mais forte do Lula. Se o ano mais forte o Lula vem perder 16% das pessoas que votaram para ele, agora o rejeitam, você imagina o ano que vem e depois disso. Então, nós estamos no jogo, a direita está trabalhando, Bolsonaro está colocando pontos estratégicos para 2024, e 2026, eu não sei se você acabou de assistir a nossa live de hoje mais cedo da Bala de Prata, mas, quem sabe, nós iremos dar uma rasteira no Lula e certamente iremos virar esse jogo. Esse jogo, ele começou a virar quando você começou a acreditar. E agora, nós estamos simplesmente vendo fatos, nós estamos vendo coisas que não se via. Agora, você começa a ver. Quando você começa a acreditar, você começa a observar mais as coisas, e você agora começa a ver o que realmente está acontecendo. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal. Você que acredita, inscreva-se no canal. Você que não desistiu ainda, você não desiste. Tem os mimizentos que entram e dizem que é ilusão, que eles já desistiram. Você, meu filho, pode ficar onde vocês estão, não tem problema não. Quem acredita, chega. Chega, porque nós iremos virar esse jogo e eles irão observar a vitória do lado de fora do campo. Exatamente isso que vai acontecer. Então, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, joga no grupo do WhatsApp, no Telegram. Encontre aquela pessoa que está desanimada. Vai lá um amigo, seu tio, seu primo, desanimado, e mostra para ele, porque a gente vai ter muita coisa aqui mostrando a você que o jogo está virando. Que quando tudo parece perdido, não está. Porque Lula não vai ficar para sempre no governo. Lula não vai se perpetuar no poder. Lula vai receber uma rasteira. Você verá isso. Vamos lá, começando por aqui, galera. Era matéria fresquinha, grande mídia, não é pequena mídia, não é jornal de direita, poder 360. Pesquisa indica uma queda na popularidade de Lula em 2023. Pessoal, é o primeiro ano do governo. O primeiro ano do governo já tem uma queda na sua popularidade. Então, nós precisamos entender que eu falei para você. No primeiro ano, queda na popularidade. No primeiro ano, 16% já o rejeitam. No primeiro ano, foi o governo que teve menos propostas a passar no Senado e no Congresso. No primeiro ano, Lula está derretendo. O Lula está carregando um pinhano nas costas. Ele não sabe o que faz. O plano do governo Lula é viajar, gastar dinheiro para dar conforto para a Janja, viajar, gastar dinheiro para dar conforto para a Janja, pagar pelo que ele deve a Janja e cobrar impostos. Esse é o plano do Lula. O Lula não tem mais nada. Ele não sabe fazer mais nada. Lembrando que em 2023, como falei para você, ele ainda teve dois ministros para colocar, ele teve umas coisinhas para fazer. Já fez. Ele não tem mais o que fazer. Ele não tem o que mostrar em 2024. Ele não tem o que mostrar. Então, se o ano, o primeiro ano, o ano onde o Lula salvou a democracia, uau! O Lula salvador, uau! Nesse ano do Lula salvador, as pessoas que votaram para ele já estão pulando do barco? Você imagina, meu filho, o ano que vem. E o ano depois desse. E o último ano que vai ser ano de reeleição. Ah, meu amigo, nós vamos ver que nós iremos virar esse jogo. Vamos lá. Pesquisas indicam queda da popularidade. Olha a pesquisa. Vamos olhar. Poder data. Olha isso. Caiu 11 pontos. Pessoal, 11 pontos percentuais. Data Folha. Data Folha continua igual. É, data Folha, né? A IPEC, menos 6 pontos. A Quest, menos 4 pontos. A CNT, menos 8 pontos. Paraná Pesquisa, menos 8 pontos. E Atlas Intel, ele tem mais 2 pontos. Então, se você fizer uma média ali, ele caiu e caiu muito de popularidade. Caiu muito de popularidade. Então, nós temos que observar isso aqui. E, galera, entre nós, entre nós, isso são pesquisas feitas por canais de esquerda. Canais de esquerda. Então, você começa a entender. É igual aqui nos Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos, para que o Lula tivesse... O Biden tivesse essa queda relevante que ele tem agora, que o Donald Trump está ganhando dele em mais de 5 pontos percentuais nos estados de luta, cara, demorou 4 anos quase. Nós estamos agora no terceiro ano. Agora está começando a mostrar a fraqueza do Biden. Porque o primeiro ano do Biden estava bem forte. O segundo do Biden começou a fraquecer. O terceiro fraquecendo agora. Finalzinho do terceiro ano, o Donald Trump já está na frente dele. Então, isso já acontece lá atrás, no governo Lula. No primeiro ano. Já está mostrando, em algumas pesquisas, o poder data, menos 11 pontos. Quer dizer, 11 pontos é muita coisa, pessoal. Muita coisa. Quer dizer, o pessoal que achava que o governo Lula era bom, já perdeu 11 pontos, já não acha que ele é bom mais. E agora eu digo para você, 43% eram os que achavam, 43% que achavam que ele era bom, quer dizer, já é menos da metade. E agora ele já perdeu 11 pontos. Somente 32% acha que o governo Lula é bom. 32% da população. O que ainda, na minha opinião, é um exagero, né? Pelo amor de Deus. Quem é que ainda acredita que esse governo é bom? O cara tem que estar muito manipulado, mas é manipulação por... Eu acredito que nem tanto manipulação. É o cara que realmente não quer dar o braço a torcer. É o cara que não quer dar o braço a torcer. Basicamente isso. Mas vamos lá. A virada de jogo é essa aí, galera. Vamos ver. Olha só. Então, a pesquisa já mostra. Olha isso aqui, ó. Lula termina o primeiro ano de mandato rejeitado por 16% dos que o elegeram. Isso aqui, cara. A gente deveria falar isso aqui todo dia. Porque isso aqui é poderosíssimo. Não é 16%. É 16% das pessoas que o elegeram. 16% das pessoas que foram às urnas e escreveram Lula, botou 13 da desgraça, eles já não somente se arrependeram. Não somente estão com raivinha. Já estão o rejeitando. Eles o rejeitam. Então, isso é muito forte. Isso é mais um sinal de que a virada de jogo já começou. O que nós precisamos? Bom, nós precisamos... Eu falei pra você noutra live outro dia. Eu não acredito em coisas premeditadas. Eu acredito que nós precisamos jogar pra ganhar o jogo. Então, o nosso papel agora, primeiro, é convencer os conservadores. Porque, olha pra mim, eu acredito. Os conservadores, eles ficaram meio... Meio triste, meio cabisbaixo. Depois que o Lula ganhou as eleições, eles ficaram tristes. Mas aí começou... Teve o dia 8, que foi um problema total pra direita. Realmente arrebentou com a direita esse dia 8. Mas as pessoas começaram a voltar, a sinergizar. Tivemos um protesto, melhorou um pouco. Tivemos outro protesto, melhorou mais. O Millet ganhou, aí levantou tudo de vez. Então, as pessoas começaram a crescer, a se levantar de uma vez. Nós teremos eleições agora. Tivemos as eleições no Brasil, né? Dos tutelares e ali ter uma energia mais ao povo brasileiro. Temos a vitória na Argentina, que deu mais energia. Poxa, tomara que nós venhamos ter uma eleição, uma vitória aqui do Trump nos Estados Unidos. Lembrando que poderemos ter vitória na Europa, no Congresso Europeu. O Parlamento Europeu, ele vai pra ter voto esse ano. A gente pode vencer, botar a direita no Parlamento Europeu. Ou seja, vai ter muita injeção de energia pra essa direita. Muita coisa boa. E no Brasil nós precisamos ganhar. A direita precisa ganhar bastante. Precisamos trabalhar bastante pra ganhar no Brasil. Ganhando vários postos. Em 2024, meu amigo, nós iremos chegar em 2025 com toda a força. Com muita força. E o Lula estará cada vez mais dezimado. O Lula, em 2025, estará muito mais dezimado, muito mais fraco, débil, do que ele está nesse momento. Porque nós temos uma oposição que, às vezes, você sente que não é forte. Porque, sim, não é uma oposição forte quando a gente fala de questões globalistas. Mas é uma oposição forte quando a gente fala de comunismo. Eles estão opostos ao comunismo. Então você começa a ver isso e começa a entender que nós iremos virar o jogo. E vamos lá. Tem mais novidades, né? Isso aqui foi aquilo que eu falei pra você. Você já viu, já tinha mostrado pra você isso aqui. Aí você tem isso aqui, né? Que é a coisa mais importante de todos, né? Isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. E agora? Lula tem menor taxa de projetos aprovados no primeiro ano de mandato desde... Quer dizer, um ano não tem projetos, né? Olha aqui, ó. Comparação com o governo Lula e Bolsonaro, religião, evangélicos. 52% acham que o Lula é pior do que o Bolsonaro. 30% acham que ele é melhor e 15% acham que ficou igual. Olha só. Olha isso se não é uma virada. 52% dos evangélicos acham que ele é pior. Então é isso aí. A gente começa a ver realmente que ele não tem mais esse povo na mão dele. Entendeu? Não tem mais esse povo na mão. Ele realmente... Claro que muitas pessoas acreditam. Ah, Fábio, o Lula, ele não tem ninguém, não tem popularidade. Isso é uma mentira que foi contada pela direita, né? Infelizmente, nós precisamos reconhecer os nossos inimigos para poder vencê-lo. A grande verdade é, queira você ou não, o Lula é um popular. O Lula é o segundo. A gente pode falar assim que o Lula é... O Bolsonaro é o mais popular. O Lula é o segundo mais popular. Tanto é que todas as eleições municipais vai ser nada mais nada menos do que uma eleição entre Bolsonaro e Lula. Fábio, em São Paulo, como é que vai ser a eleição de São Paulo? Bolsonaro e Lula. Como é que vai ser a eleição no Rio de Janeiro? Bolsonaro e Lula. Como é que vai ser a eleição em Santa Catarina? Bolsonaro e Lula. Como é que vai ser em Minas? Bolsonaro e Lula. As eleições municipais serão Bolsonaro e Lula. Isso que vai ser. A pessoa, na hora de sair para votar, ele vai querer saber o seguinte. você é com Bolsonaro, você é com Lula essa vai ser a pergunta quando você não conhece o vereador quem é o vereador, a sua pergunta vai ser bem simples, você vai ficar com Bolsonaro ou com Lula? Você votou Bolsonaro ou com Lula? O cara fala Lula, você não vota pra ele, você fala Bolsonaro, você vota pra ele, vai ser assim, por quê? Porque esses são os dois mais populares, que tem maior capital político hoje no Brasil, são os dois e claro que a direita continua muitas pessoas da direita sem conhecimento de política ficam querendo esconder essa verdade e pra que esconder a verdade pra gente? Nós precisamos enfrentar a verdade e vencer a verdade o Lula é popular, mas ele tá perdendo a popularidade ele vai fazer algumas jogadas populistas mas, será se ele vai conseguir? Não sabemos, vamos ver o único pessoal que ainda fica votando pro Lula são os católicos, né? Os católicos muitos católicos acham que o Lula é melhor do que o Bolsonaro quer dizer, calma o pessoal católico aí com esses bispos assim meio questionáveis, né? Papa meio questionável a gente precisa trabalhar com nossos queridos católicos os católicos que eu conheço são pessoas sensacionais e são pessoas que votam pra direita mas, tem muitos católicos que votam pra esquerda a gente sabe disso e nós precisamos mas, é um grupo que ainda acredita no Lula bom, entre os bandidos também a maioria acredita no Lula entre os prisioneiros a maioria também acredita no Lula entre os drogados a maioria também acredita no Lula ou seja, existem umas outras os outros grupos que ainda acreditam no Lula mas, nós estamos vendo o Lula derretendo isso é bom isso é um sinal da virada o que eu tenho que fazer é mais vídeos sobre a virada é sempre mostrar pra você as coisas boas que estão acontecendo porque nós estamos cansados de ver só coisas ruins então, eu sei que muitas pessoas me atacam porque eles não querem que a gente fale de coisa boa são os profetas Nutella os profetas os patriotas Nutella que já desistiram eles dizem que a gente está enganando o povo está dando ilusão não, não, não ilusão é essa pessoa que já desistiu vai correr pra onde? eu pergunto pra você qual é a opção? qual é a opção? eu lembro que no meu trabalho muitas vezes chega uma pessoa idosa ela fala pra mim poxa, ficar velho é muito ruim aí eu pergunto pra ele mas qual é a outra opção? né qual é a outra opção? então às vezes nós temos que olhar qual é a outra opção? a outra opção o que? é desistir? a outra opção é cruzar os braços? é dormir? não nós iremos virar esse jogo eu falo pra você porque eu vivo nos Estados Unidos e já virei esse jogo aqui nos Estados Unidos várias vezes o que vocês estão passando agora no Brasil essa desgraça desse governo Lula eu já passei nos Estados Unidos cara oito anos de Obama foi uma desgraça de oito anos mas nós lutamos nunca desistimos e conseguimos trazer o presidente Donald Trump pra presidência foi uma grande vitória perdemos entrou o Biden tomara que a gente não tenha oito anos de Biden então estamos lutando para que o Trump venha vamos fazer várias várias lives você vai entender tudo sobre a política americana no ano que vem a gente começa forte estão com um telão tudo pronto já tem um microfone é bom de lapela já tem agora eu tenho que comprar um cabo tá chegando essa semana já vou começar a fazer testes e começar a aula pra vocês de ensinar a vocês como que funciona a eleição americana tá bom? então acredita na virada vá no comentário e bota eu acredito Deus abençoe a todos vocês vocês tem um dia maravilhoso vejo vocês no nosso próximo vídeo tchau 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 tchau